Obrigado, querido. E outra, né? Dois vagabundos. Dois, né? Não faça isso na rua, isso é sinal de ladrão. Isso é sinal de ladrão, isso é sinal de ladrão. Não faça isso na rua, isso é sinal de ladrão. De novo, isso é sinal de ladrão, isso é sinal de ladrão. Não faça isso na rua, isso é sinal de ladrão. Foi para tomar uma cervejinha Roubaram o celular dela Para tomar uma cervejinha Final de semana O que é que tem? São jovens Que não tiveram oportunidade Um trabalho, um emprego Eles estão fazendo trabalho, emprego deles Uma mulher Essa mulher Vai ter muitas mulheres agora Ninguém solta a mão de ninguém Não, mexeu com uma Mexeu com todas Vai ter uma Não é não Deixa eu ver Uma que caiba agora nessa situação Para apoiar aquela mulher Meu corpo, minhas regras Não há agressão às mulheres Não Estamos juntas Estamos juntas Está junto Coisa nenhuma Bando de hipócritas Safados Vocês só aparecem Quando é gente importante E tem que ser muito importante Porque agora que a gente está vendo Atrizes e atores Abrindo o bico E eu disse a vocês Vocês vão ver E ouvir Muito mais É porque muitos Estão na esperança De voltar A ter um emprego Velho emprego Muitos ali Estão Não rapaz Vai que dê certo A gente volta Muitos estão calados Mas vocês vão ver Muito Muitos Contando Assédio 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 é brincadeira Lá naquele lugar Assédio ali Era brincadeira Era o sofá O camarim Já cheira A caneca lá Um ambiente perfeito Um ambiente perfeito Diversão Garantida Aqui a gente faz O que a gente quer Depois perdeu emprego Batendo na portinha Aqui da RedeTV Quem diria Você Aqui na RedeTV Que legal Bem-vindo Na sua experiência Será muito bem-vinda Muito Tapete vermelho Para você Você é muito bem-vinda Muito bem-vinda Ao contrário Do seu coraçãozinho Que de amor Não tenha nada Aqui nós estamos De coração aberto Tapete vermelho Para você Está tudo correndo Para cá Né Não cuspa não Para cima não Amanhã Eu posso estar Trabalhando no teu canal Com você E vice-versa Você aqui também Nós somos empregados Empregados Presta atenção Marcelo Amílcara De Sica Empresa Siqueira Empregado Empregado Agora é hora De abrir aquele Sorrisão Confira Confira Confira